A semana vai se despedindo, mas as emoções desta temporada estão apenas começando. Concentre as atenções nos cavalos e aproveite no que vem por aí. Nesta segunda, dia 18, uma dupla para acabar com o tédio neste início de semana. Gávea e Delaware Park representam Brasil e Estados Unidos em nossa transmissão. Serão 11 pares no Rio de Janeiro e mais 10 em Delaware. Tudo com um requinte à precisão de nossos comentários, sempre em português. Divirta-se à vontade nestas últimas galopadas da semana. Com apenas R$ 2,00, você já pode jogar em várias modalidades, incluindo a novata da casa, Barbadinha, A entrada no hipódromo da Gávea é gratuita. Se preferir, escolha uma das outras maneiras de apostar. Você pode ir até um de nossos agentes credenciados, ligar para o TV Turf ou entrar no site do Jockey Rio. Aposte no Turf, aposte na emoção. Corridas internacionais na TV Turf, uma parceria entre o Jockey Club Brasileiro e a PMU Brasil. E aí Obrigado.